Resenha comigo, relembrando sucessos. Na sua cama... Minha namorada em nota 10. Simplesmente linda da cabeça aos pés. Forma de canção eu canto no nosso amor. Seu sorriso negro e sensual. Vai servir pra me juntar no meu astral Estou tomando dela, tudo fica legal Só sei que eu te amo pra valer